O Ministério da Saúde celebra 68 anos. A pasta foi instituída oficialmente em 25 de julho de 1953. De lá pra cá, a saúde pública no país enfrentou grandes desafios e teve diversos avanços. Vamos saber mais dessa história com a repórter Márcia Fernandes. Márcia, bom dia! Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, a gente viu a festa dos brasileiros que levaram as medalhas em Tóquio nesse final de semana, mas tem hoje a dia de festa também por causa do Sistema Único de Saúde, por causa do Ministério da Saúde. Ele foi criado em 1953 e desde que foi criado é responsável por uma série de políticas importantes para a saúde e para o bem-estar dos brasileiros. Uma delas é a criação do PNI, o Plano Nacional de Imunizações. A partir desse plano de vacinação nacional, que é super capilarizado, nós podemos erradicar aqui no Brasil o sarampo e também a varíola e a poliomielite. É poliomielite, sarampo e varíola aqui no Brasil com esse programa de vacinação. E é nessa época também que a gente viu o surgimento do Zé Gotinha, que é essa figura que nos acompanha todos esses anos e continua agora durante a Covid-19. Olha, o Ministério da Saúde também é o principal responsável pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, que é importante para a atenção primária da saúde de todos os brasileiros. E agora falando de um dos maiores desafios dos últimos tempos, que foi a pandemia da Covid-19, também foi o Ministério da Saúde o responsável por gerir a gestão da pandemia aqui no Brasil, inclusive com a distribuição de vacinas. A pasta comprou e distribuiu vacinas para todos os brasileiros. Até agora foram 164 milhões de imunizantes distribuídos, que resultaram em 130 milhões de doses aplicadas no Brasil. Além da habilitação de mais de 19 mil leitos de UTI exclusivos para o tratamento de doenças e aquisições de máquinas, insumos, enfim, tudo isso para garantir o tratamento desses pacientes. Olha, Renata, são muitas realizações, então parabéns para todos os funcionários do Ministério da Saúde. Voltamos com você. Verdade, Márcia. Parabéns aí a esses funcionários ao Ministério. Obrigada pelas suas informações.